Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A experiência mais deslumbrante dessa temporada Como é que você vai ser revolucionário, sendo tão tradicionalista? Você se apega ao passado, mas o jazz é sobre o futuro Espetacular e fascinante Talvez eu não seja tão boa? Você é sim Talvez eu não seja, é como uma quimera Esse é o sonho, é o conflito e é um compromisso É muito, muito empolgante Não se fazem mais filmes assim Someone in the crowd will be the one you need to know Someone who can live you on the ground Someone in the crowd will take you where you want to know Someone in the crowd will bring you Someone in the crowd will take you flying on the ground Someone in the crowd will be the one you need to know Someone in the crowd will be the one you need to know Someone in the crowd will be the one you need to know